Vamos falar agora sobre a alimentação das crianças, gente. É muito importante que as crianças se alimentem bem para o bom desenvolvimento da saúde deles. E hoje, né, estamos aqui para dar dicas de alimentação saudável para vocês aí de casa já cuidarem dos seus filhos. Você que tem filho pequenininho, né, vamos cuidar da saúde das nossas crianças. Ah, mas será que ele pode comer uma besteirinha? Bom, uma besteirinha aqui, outra ali, não vai fazer mal, não. Mas se você der quanto mais coisa saudável para o seu filho, melhor, eu creio que seja assim, né? Hoje eu estou recebendo a nossa nutricionista, a Angélica Poliana. E ela vai estar dando algumas dicas e mostrando para a gente que é, sim, possível você dar uma alimentação saudável para os seus filhos. Não é isso, Angélica? Isso. Bem-vinda. Tudo bom? Bom dia a todos. Obrigada. Angélica, eu quero saber o seguinte. Existem métodos de introdução alimentar para a gente poder dar para as nossas crianças. E qual método seria esse? Bom, a partir dos seis meses é quando começa a introdução alimentar. Então, é quando o bebê já está bem mais desenvolvido, mais maduro. Então, é onde começa a questão da alimentação, de introduzir os sólidos. Então, é bem importante que priorize alimentos mais saudáveis, como frutas, verduras, legumes, carnes. Então, assim, existem dois métodos que são bem conhecidos, que são o tradicional, que a gente já conhece, né? Que é a questão de você estar ali, amassar o alimento, colocar para o bebê, né? É oferecer ao bebê, os pais ou os cuidadores oferecer ao bebê. E tem também um método que é o BLW, que está bem conhecido hoje em dia nas redes sociais, né? Que é aquela questão que o bebê pega uma comidinha com a mão, leva até a boca, né? Ele consegue ter autonomia melhor, consegue estar desenvolvendo melhor essa questão de autonomia, né? Sentindo melhor até os alimentos de forma in natura, porque são feitos cortes seguros para que não haja nenhum tipo de engasso com o bebê. Então, assim, são dois métodos bastante conhecidos e que dependem muito da família qual é que vai começar a seguir, né? Por conta da rotina, né? Então, assim, não existe método 100% eficaz ou melhor ou pior. Existe um método que vai se adequar a cada família que vai achar melhor. No caso, tem que testar, né? No caso, a família tem que testar qual é o melhor, o que é que a criança está conseguindo desenvolver melhor. E, assim, existe vantagem e desvantagem, né? O método BLW, eu costumo dizer que é um método maravilhoso, porque como o bebê consegue ter mais autonomia, ele consegue estar sentindo tanto cheiro, né? O paladar, o tato dos alimentos, porque ele vai, pega o alimento e leva até a boca, de forma que ele mesmo conduz ali a alimentação. Sim. E já no participativo, né? Que é os pais ou o cuidador, que está ali com a criança, ele vai dar ao bebê diretamente. Então, assim, os dois métodos são maravilhosos. Cabe à família escolher qual o melhor, para que eles se estejam bem, né? Quando for começar a introdução alimentar. Muito bem. A água, né? Que idade, mais ou menos, eu posso estar introduzindo a água para o meu bebê? Sim. Pronto. A água, a questão é, se o bebê, ele está ali no alentamento materno, de forma exclusiva, não precisa estar oferecendo água para o bebê, porque o leite materno, ele é composto por água, não precisa estar oferecendo água ao bebê, porque ele já consegue estar ali suprindo todas as necessidades do bebê, tanto de minerais, vitaminas, gorduras, então não tem, não precisa de nenhum momento estar oferecendo. Então, é a partir dos seis meses, juntamente, quando está começando a questão da introdução, dos sólidos, e a gente pede para os pais, cuidadores, começarem a introduzir a água no bebê. E também tem a questão dos bebês que tomam fórmulas, né? Então, a questão das fórmulas, a gente tem que, na verdade, a gente não indica, porém, o que acontece? Quando o bebê tem algum certo desconforto com a fórmula infantil, a gente conversa com o pediatra, pede para a mãe conversar, para ver qual a melhor forma, se introduz a água ou não para o bebê neste momento. Então, assim, requer muito saber as condições de bebê em caso de sinais de sintomas, por exemplo, dar uma prisão de vento no bebê. Então, a gente prioriza isso, não necessariamente para se introduzir, mas tem que ver os sinais de sintomas de bebê, no caso da fórmula, certo? Antes dos seis meses. O que saber, Angélica, se o que o meu filho comeu é suficiente ou não? Porque tem criança que come e já fica satisfeito, mas tem criança que come e parece que tem um buraco na barriga e quer comer mais e mais e mais e dando nada, esse menino já comeu tanto e ele ainda quer mais, né? E aí, como saber se já é suficiente ou não? É, o que acontece? Dependendo da idade da criança, né? Quando é muito pequenininho, está ali conhecendo, né? Está ali ainda experimentando os alimentos, quando está na introdução alimentar. Então, assim, a gente não pode esperar muito da criança. Tem que ser devagarinho mesmo, porque ele está conhecendo. Então, é uma coisa nova para ele. Mas quando a criança é um povo maior que come muito, a gente tem que ver a questão de qual a idade que essa criança tem. Porque tem um momento da criança que tem um estirão. Então, ela come bastante, não tem problema se não acarretar nenhum tipo de doenças futuras. Por exemplo, com a obesidade e a questão de saber o que é que essa criança está comendo demais, né? O que é que ela está comendo? Está comendo muita besteira? O demais é comida saudável? Está tendo alguma, como é que eu posso dizer, algum tipo de transtorno lá na frente? Então, assim, não tem problema da criança comer muito. O que não pode é gerar nenhum conflito à frente, que é a obesidade, né? Ficar acima do peso, ficar acima do peso. Então, é só essa questão mesmo, a gente tem que estar alinhando. Certo. Eu vi que você trouxe aqui alguns alimentos. E a gente vai mostrar aqui para quem está em casa. As mamães que estão aí, que às vezes ficam, Ah, o que é que eu faço? Eu não sei o que fazer para o meu filho. Mas existem muitas opções saudáveis, né? Bora lá. Você trouxe aqui a fruta, a maçã. Explica para a gente. Aqui eu trouxe uma fruta, né? Que ela é rica em fibras, fruta maravilhosa. Para sempre estar inserido na alimentação da criança. Porque além dela ser prática, ela é ótima para o dia a dia. É indispensável, é uma poção de fruta por dia para uma criança. Além da pocaquinha de banana, que é uma opção maravilhosa. Assim, você consegue estar levando aí, que ela é bem versátil. Tanto para o café da manhã, lanche da escola. Pode comer à noite, à noite, qualquer horário. Então aqui está a maçã, né? Certo. Nessa panquequinha, o que é que vai? Bora lá, vamos ajudar as mães, né? Porque, gente, meu filho, olha, ele está adorando essas panquecas. A gente coloca um pouquinho de achocolatado 70%, né? O cacau 70% e aí... Pode ser também. Ele está adorando, né? Mas assim, como é que a gente faz em casa? Bora lá. Tem como explicar um pouquinho bem rapidinho? Tem, bem rapidinho. Aqui eu coloquei nessa panqueca, foi só um ovos, duas colheres de sopa de aveia, né? Pode ser farelo, aveia mesmo e flocos. Certo. E bati mesmo, foi batendo até ficar homogêneo e coloquei na frigideira. E aqui eu fiz em formato de bolinhas, né? Como vocês estão vendo, de redondinho. Isso, é só ovos e aveia. E aveia. Isso. E é banana, desculpa, e banana. E a banana bate, né? A massa bananinha... Mistura. Isso, mistura e coloca na frigideira. Precisa botar fermento? Não, não precisa, porque ela não vai inchar. Então não precisa, é só pra ficar o formatinho. Isso. E daí você pode fazer de maneira maior, né? Que ela fique grande mesmo. Ou até mesmo nos formatinhos que eu fiz, que foi aqui já de bolinhas, né? E você colocou pasta de amendoim? Isso, pasta de amendoim. Tá bom, hein, gente? Delícia. Com certeza. Aqui essa pasta de amendoim eu coloquei pra tá enriquecendo mais esse lanche, né? Que é uma gordura saudável, uma gordura boa pra criança. Certo. Então aqui ela tem a fruta, que é uma fonte de fibra, carboidrato, que é da punquequinha. E a gordura boa, que é a questão da pasta de amendoim, que daí ela vai tá tendo um lanche mais completo. E tem a proteína, né? A proteína do ovo, gente. E isso é a proteína do ovo. Tem fibra. Bem lembrado. Fibra da aveia também. Tem a frutinha, né? Que tá lá dentro também, que aí já introduz. E aí a criança vai amar, gente. E fica doce. E fica bem docinho, isso. E quando a banana tá bem madurinha, ela fica melhor ainda. Muito bom. Bora lá. E trouxemos aqui pra vocês, ó, um sanduíche, é isso? Isso. Um sanduíche. Também aqui é uma forma bem fácil de fazer. Que um pão de forma pode ser pra vocês, ou integral, que você tiver em casa. Certo. E aqui eu só fiz acrescentar, foi frango e um pouquinho de requeijão, né? A gente tem o requeijão, tem um pouquinho da gordura do requeijão. O frango, que é a proteína. E aqui um suquinho de maçã, que é que eu opto mais pra ele, isso aqui, por ser natural. Que é 100% natural. Sem adição de açúcar, nem conservantes. Maravilhoso isso aqui. Tem que ter cuidado quando você for comprar o suco. Porque assim, ela disse, ó, esse aqui é 100% suco mesmo, natural. Natural. É isso? Isso. Porque existem aqueles outros suquinhos. Isso. Tem muitos sucos, né, no mercado, que tem muito aditivo químico. Os corantes não é ideal pra criança. Certo. O ideal é sempre você ler o rótulo e ver se ele realmente é 100% natural. Certo. Porque daí você não tá levando, né, comida ruim pra criança. Exatamente. Entendeu? Então, porque gera a questão muito de aditivos e corantes, dá muita alergia ao alimentar. Então, não é interessante pra criança. Então, esse suquinho aqui pode ser a partir de um ano. Não tem problema. E tá tudo certo. Vou virar aqui. Bora lá. Eu queria comentar isso aqui. Olha que lindo. Mas, menina, eu acho lindo demais. Criança que come desse jeito. Minha gente, olha. Isso aqui é um pãozinho de queijo? Isso. Não. Isso é um pãozinho simples, simples de fazer. Sim. Esse pãozinho, ele é feito só com ovos, leite em pó e batido num liquidificador. Você bate e bota na forminha e fica esse formatinho. Tipo uma forminha de... Isso. Forminha de cupcake. Isso. Ah. Se você quiser ele mais fofinho, você acrescenta também uma colherzinha de fermento. Então, só ovos, leite e fermento. E fermento. Isso. Mas, menina, olha só. Até pra gente, né? Isso. É bem facinho. É delicioso, viu? Lindo dia, vamos pegar essa receita pra gente ficar fita. Tem mais o quê? Passa aí. Eu vi outras fotos. É que eu tava conversando com ela e o olho aqui atrás já. E aí eu quero saber mais aqui. Olha aí. Ah, gente. Esses bolinhos de bolinha. É uma delícia, gente. Ótimo. Ótimo versátil também. E eles são bem facinhos também de fazer. Isso. É bem facinho. E esse aí, o bom é que não tem açúcar. Pra ficar doce, eu coloco passas. Sim. Então é só banana, aveia, passas e ovos. E ovos, né? Isso. Então, assim... Praticamente a mesma coisa da panquequinha. A panquequinha, só que acrescenta um pouco de fermento, né? Sim. E as passas. E não tem muito mistério. É só também colocar no forno e fica aí essa textura fofinha, maravilhoso. Isso aí é maravilhoso. Criança, a partir de nove meses, já pode comer. Já, né? Não tem problema. Já pode comer. Maravilhoso isso aí. Muito bom. Vou fazer em casa pra cá. Eu lembrei agora que quem faz muito é a Lani. A Lani dá muito pra Miguelzinho, né? Que é o nosso sobrinho. E ele come, minha gente, isso aqui pra ele é maravilhoso. É ótimo. Porque também, quando você é oferta pra criança, desde cedo, só comidas saudáveis. E elas não têm, assim, acesso a outros tipos de coisas que não são saudáveis. Ela se acostuma. Ela vai se acostumando, né? A criança, ela é... A introdução alimentar vai de... A gente costuma dizer que é dos seis meses até dois anos de idade. A gente tem que oferecer comida sempre saudável pra criança pra ela criar o paladar mais saudável. Se você começa a ofertar comidas que não é saudável pra criança, então ela começa a acostumar principalmente a questão do doce, né? Então, assim, doce a partir dos dois anos e esporadicamente. Não aconselho dar doce, só se for de forma esporádica, porque daí tem vezes que realmente não tem como evitar. Sim, sim. Mas a partir de dois anos que é realmente o ideal. Maravilha. E aqui, como é que faz esses bolinhos aqui? Vamos ensinar um pouquinho pra quem tá em casa? Seria... Tem a quantidade certa de tudo? Isso, tem a quantidade certa. Pra dar, assim, em alguns bolinhos? Isso, isso. Geralmente, aqui nesse bolinho, eu uso mais ou menos umas quartas bananas, média. Tá. Três ovos e coloco mais ou menos uma xícara de aveia. Certo. E passas também, uma xícara de passas. Certo. E também coloco fermento, mais ou menos uma colherzinha de fermento. Certo. Bato no liquidificador tudo. Quando fica homogêneo, coloco na forminha, deixo 180 graus no forno durante 25 minutos, mais ou menos. Pode ser feito no micro-ondas? Não, micro-ondas... Pode ser, mas não fica essa textura. Mas é melhor fazer no forninho, né? Isso, no forno ou no i-fryer também dá certo. Vai dar certo também, né? Mas no... Se a pessoa quiser substituir a passa pela ameixa, pode? Pode. Só que fica um pouco com o sabor mais forte. Fica mais forte, a ameixa é mais forte, né? É mais forte, a passa é mais suave. Certo. Vamos lá. Tem mais alguma foto aí? Eu vi aí mais outras fotos. Sim, meu filho. E se for uma criança que não come nada, não gosta de comer, faz o quê pra esse menino comer? Pronto. Ele faz como, né, gente? É difícil demais. E olha aí, ó. Mas tem que saber o que ele não come, né? Realmente. Porque às vezes a mãe diz, não, meu filho não come nada. Tem que entender o porquê ele não come. Ele come. Bota aí um pacote de salgadinho. Isso, justamente. Então, assim, essas substituições não é legal, né? Você substitui a alimentação por besteira, entendeu? Então, realmente, tem que priorizar. Mesmo que a criança não come, ofereça todos os dias. Insiste um pouquinho. Não fazer aquela coisa de insistir muito, porque a criança pode pegar um trauma. É verdade. Mas a questão de estar oferecendo, conversando com a criança, falando que o alimento é saudável, falando toda a questão que o alimento faz bem. Não deixar... Deixar um pouco de lado, né, os alimentos ruins pra esporadicamente, entendeu? Estou vendo aqui, é tapioca? Isso, tapioca. Isso aí é tapioca com chia, queijo. E eu fiz uns melãozinhos lúdicos, que servem pra minha filha. Olha isso, Isabela, sua filha. Isso. Isabela tá, ó, saudável, viu, minha gente? Que coisa mais linda. Fiz pra ela, que ela gosta. Então, é interessante também, quando a criança não gosta de comer, fazer coisas lúdicas. Que a criança come muito pela visão, né? É o que ela vê. É verdade. Se ela vê uma coisa mais lúdica, ela às vezes nem gosta. Ela vai ver as estrelinhas. Ah, eu quero comer estrelinha. Aí come, minha gente, olha, fantástica essa tática, né? Então, essa tática é ótima pra criança tá comendo. Tem uma pergunta aqui, vamos colocar a pergunta? Coloca aqui, Doninha, a pergunta. Bom dia, a criança depois que almoça, pode tomar logo o suco? Bom, e aí? O suco, ele pode ser inserido durante a refeição? Pronto. O suco... Ou depois? O suco pode ser inserido, sim, durante a alimentação. O ideal seria que ela comece uma fruta. Pode ser uma fruta até uma laranja, um pedaço de abacaxi, porque são frutas que têm mais vitamina C. Certo. E ela consegue ter uma absorção melhor, né? A biodisponibilidade melhor pra questão do ferro. Certo. Ela consegue estar absorvendo melhor. Mas assim, o suco não tem problema. A gente pede pra dar 15 minutos a 20 depois, né? Da alimentação. É melhor, né? A fruta, né? O suco deixa pra depois, entendeu? E assim, suco a partir de um ano. Suco antigamente podia tomar... Antes, né? Antes, né? Aquela suco de laranja mínimo, né? Que o povo foi antigamente. Mas o ideal é sempre suco ou natural, desse aqui de caixinha, ou natural da fruta, mas a partir de um ano e de forma mais esporádica, como eu sempre falo. Preferência da fruta, né? Isso, da fruta. Se não tiver, essa aqui é uma bela opção pra estar levando em lanches escolares ou até mesmo em saídas. E tem outros sabores, tá? Tem, tem de uva também, que é o integral. É, vamos, só pra gente finalizar, você também trouxe a banana. Isso. E o iogurte natural, que eu tô vendo que é natural. Perfeito, isso. E trouxe a granola. É granola, isso. Isso aqui também é uma ótima opção de lanche. Certo. Tanto pra escola, como o dia a dia, né? Que é a banana, que banana, assim, é uma fonte ótima, maravilhosa, de carboidrato, de muita fibra. E aqui, o iogurte natural, né? Que além de ter a questão de aumentar a imunidade da criança, né? Porque é uma proteína. E além disso, não tem conservantes. É só dois ingredientes, que é fermento, lácteo e o leite mesmo. Então, assim, é maravilhoso. Além de conter os probióticos, né? Que ajuda aí na flora intestinal da criança. Que ajuda aí a estar combatendo infecções e tudo mais. Pra estar aí aumentando a imunidade. E a granola. A granola, eu indico a partir de dois anos de idade, tá? Certo. A granola, a gente sempre prioriza pela granola que tenha o menos cheio de açúcar, né? Porque geralmente tem granola que tem muito açúcar. Então, a gente prioriza ter menos açúcar. Mas aqui pode ser o lanchinho a partir de dois anos de idade. Então, é um lancho completo. Tem um cereal também que não tem açúcar. Tem um cereal que não tem açúcar também. E tem o que tem açúcar. Isso. O ideal é sempre vir sem açúcar, né? Porque açúcar é a partir de dois anos de idade. Então, realmente, a questão aqui é mais a partir de dois anos. Mas aqui o iogurte pode ser a partir de um ano, que é quando realmente a criança tá introduzindo os lácteos. Então, a partir de um ano, já pode ser introduzindo esse iogurte natural. Agora, é difícil quando vai pra escola. Você leva a lancheira do mirim toda saudável. Aí chega a mãe, a outra leva não saudável. E aí, como é que faz? Aí o mirim diz, oxe... É verdade. A lancheira do meu amiguinho tá tão gostosa, mãe. Cheio de coisa gostosa. Eu até provei. Eita, a mãe fica doida. É. Mas assim, quando a criança tá um pouquinho maior, já aconteceu comigo, né? Essa questão da minha filha é falar, por que a minha amiguinha leva isso e eu não posso levar? Então, eu converso com ela, né? Na minha casa não é proibido nada. A gente não proíbe, porém, eu não compro. Então, assim, eu não proíbo, mas também não compro. Mas de forma esporádica, finais de semana, ela já tem seis anos e uma tem três. Mas de final de semana, eu deixo ela comer o que ela se... Eu deixo ela se permitir. Certo. Entende? E comer o que ela quer, né? Isso. Mas aí eu dou o limite, né? Eu não deixo comer tudo também. Tem a hora de almoçar, a hora de tomar café. E se ela quiser comer uma coisa ou outra, eu deixo, não tem problema. Mas na hora do lanchinho, eu já expliquei pra ela. Que o lanchinho, cada um tem seu lanchinho. Ali é do amiguinho, ali é o dela. Se ela quiser experimentar, não tem problema. Mas assim, tem que sempre conversar com a criança. Porque é bem difícil mesmo essa questão. Menino, vai pra uma festa. Eu lembrei agora de Miguel, porque Miguel, ele é todo fitness, né? Ele é bem gordinho, gente. Mas ele é bem toradinho. Só que ele só come coisa saudável. E aí, ele foi pra festa e pegou um brigadeiro. A avó deu, né? A outra avó. Eu não vou nem dizer qual foi da sua. Aí pegou um brigadeiro e deu pra ir. Menino, ele botou na boca de gelo e mais. Comeu o brigadeiro. E tava feliz que ia comer um brigadeiro. Eu disse, poxa, uma festinha. A pessoa não poder, né? É, então é justamente isso essa questão. Um pedacinho de bolo, um brigadeiro. Isso também não vai, né? Isso, não vai atrapalhar. Porque se a criança tem a alimentação saudável durante a semana. E uma vez, no final de semana, comer um docinho ou outro, não tem problema. Eu acho que não adianta fazer o terrorismo, né? Extremismo, entendeu? Exatamente. Minha amiga Angélica, obrigada por você ter vindo aqui, né? Compartilhar um pouco dessa alimentação saudável pras crianças, viu? Obrigada mesmo. Volte sempre. Mas olha, gente, vamos a um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho eu volto. E lembrando que daqui a pouco também tem momentos de...